Mas agora, Dani Pink, tá preparada? Eu tô. Será que o nosso convidado tá preparado? Não sei, hein? Nós temos o grande prazer em receber aqui no nosso programa um dos melhores apresentadores da TV brasileira. Ele é da cidade de Santos, bicho. Santos começou a sua carreira no rádio, mas logo partiu para a tela da TV. É, e mesmo trabalhando em frente às câmeras, ele não abandonou suas transmissões e a sua paixão pela cobertura futebolística, gente. Quem ama futebol não tem jeito, né? E ganhou destaque também na TV, com certeza. Pois é, e por uma virada do destino, ele parte para o jornalismo geral, sendo consagrado como apresentador, repórter e colunista. É, seu talento e dedicação permitiram que ele tivesse grandes oportunidades de apresentar seus próprios programas em diversas emissoras do país. E até hoje, ele está no ar. Olha a hora, olha a hora! A gente está falando do nosso querido Luciano Faccioli! Eu sou um homem muito sincero. Depois de tudo isso, eu vou me embora. Não, vocês... Pera, deixa eu levantar. Vocês sabem que TV é aquela magia. Já nos cumprimentamos, óbvio, fora do ar. Mas faz de conta que eu ainda não vi você. Muito obrigado, vamos falar. Se vocês fossem contratantes... Gente, olha isso! Não, mas você era até com esse salto piriri pororó, que é grandão. Eu era até com o salto alto. Olha, se vocês fossem realizadores de eventos, enfim, produtores de festas, com todos esses elogios, eu ia cobrar mais caro no cachê. Meu Deus do céu, ei! Só vai cobrar uma coisa que eu já combinei com a Dani Pink. É, tá. E nós queremos ir lá no seu programa na Rede Brasil. Com o maior prazer. Mas é para comer. É boa, a boca é boa, hein? Não é, gente? A boca é boa. Vocês já assistiram o programa dele? Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei o programa, o paletó fechava. Veja agora, não fecha, não fecha. Agora vamos falar o seguinte, Patioli. Senta aqui e disfarça. O principal, sofá durinho, porque gordinho não senta naquele sofá mole, depois só alguém dá para me levantar. Madurinho, olha a hora, olha a hora, hein? Eita coisa boa, hein? Muito bom, muito bom. A notícia vai casar, hein? Vai casar. Segura, hein? Vai casar. Vai dar gravata. Ela já me pediu a gravata. Eu costumo usar gravatas, aquelas que dá para arrastar no chão. Ela falou, melhor que corta mais, dá mais dinheiro. Olha só. Muito bom. Vocês já viram o nosso game. Hoje está para lá de animado. Olha, eu não posso falar nem de vida pessoal, nem profissional. Acho que não tem problema. Aí pergunto, o que veio fazer aqui, então? Brincadeira. Você escondeu o RG, porque a nossa produção, né, Dani? Levanta tudo. Nós temos um FBI aqui, então, se prepara, Fatioli, porque você está no jogo da vida. Vai. Muito bem. Nós temos esse painel lindo aí com a nossa logo, escrito mais vida. E cada letra representa um momento ali da sua história. Então, você que vai conduzir esse game, você vai escolher qual a letra. Se for o A ou o I, você tem que falar que é o A do mais ou do vida, tá? Você vai identificar. Ah, perfeito, tá? É em relação ao mais ou ao vida ou aos dois? Você escolhe qual que é uma das letras. Vamos de A de alegria. Do mais ou do vida? Ah, é? Do mais. Do mais. Vamos ver, então. Pode ver se... Por quê? Já melou o negócio? Não. Meu Deus do céu. É que a alegria não tinha escrito ali, mas tem aqui. Ah, não, o A, não. O A que eu falei que era para dar o A, né? Vamos lá. Vamos sair fumaça. Parece o campeonato francês. Eu cheguei agora aqui na janela para acompanhar com o Cerezo. Cerezo, vem dar um bom dia aqui com os amigos da Jovem Pan. Quase ali o lance de perigo. Paris Saint-Germain, Olimpique, 0x0. Placar até agora. Justo ou não, Cerezo, nesse jogo? Bom dia a você. Bom jogo logo mais, hein? Obrigado. É, 0x0. Uma partida aqui para passar o tempo, né? Isso ajuda bastante, né? Esses momentos antes da partida. E... Entramos dentro do... Viver um mundo simples do futebol, né? Quando estamos em campo, mesmo na concentração, a gente participa de ver algumas partidas. Mesmo essa partida que já passou, que já jogaram, mas sempre é interessante a gente assistir. A gente conferiu aí um pedacinho de uma entrevista de 92, né? 92, eu estava na Rádio Jovem Pan. Isso, foram 11 anos lá na Rádio. Foram, cheguei na Pan em 1990, fiquei até 2001, 11 anos de rádio, que eu gosto muito de rádio. Pô, e me emociona porque foi do rádio, né? Ou a partir do rádio, das emissoras de TV que eu passei, que eu consegui meu espaço aí no meio, como vocês, como todos nós, colegas, enfim, comunicadores. E esses 11 anos que eu fiquei na Pan foram muito saudáveis. Foi a Pan que eu sou extremamente grato ao senhor Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu tuta, não é? Proprietário da Jovem Pan, hoje afastado por questões de saúde. O tutinho, filho dele, que lá está. Mas eu acho que eu contei da outra vez, Fábio, eu acho que eu contei isso quando aqui estive com você. Acho, não tenho certeza. Mas eu sou uma das poucas pessoas que eu fui mandado embora da Jovem Pan, que alguns colegas nossos falam, né? Me desliguei, né? Ah, estou em novos projetos. Mentira, quando eu falo assim, não tem nada. Foi a mandada embora mesmo. Eu fui mandado embora da Jovem Pan, porque não vivi um bom momento pessoal e descontei isso no profissional. E aí não fui um bom profissional por um período na minha vida. E aí, lógico, tinha que ser mandado embora. Fui mandado embora numa segunda-feira, meio-dia, vai, mais ou menos isso. Duas da tarde, esperei o seu tuto a chegar do almoço, fui lá na sala dele agradecer. Falei, seu tuto, queria falar com o senhor, queria lhe agradecer. Ele falou, ô, grandão, mas agradecer porque eu te mandei embora? Eu falei, não. Agradecer porque os anos 11 que eu fiquei aqui na rádio foram extremamente gratificantes. O senhor foi muito correto. A rádio me projetou nacionalmente, né, a Jovem Pan é um canhão, não é? Então eu vim aqui agradecer. E sei que, infelizmente, não estava, não estou vivendo um bom momento pessoal e profissionalmente acabei me fragilizando. Então o senhor não tinha outro escapatório, mas fui agradecer. Sabe por quê? Eu, agora falando para vocês e para quem nos vê pelo país inteiro. Minha filha hoje tem 20 anos, faz terceiro ano de jornalismo. Trabalha em Santos, na TV Tribuna, uma filha da Rede Globo lá no litoral. E minha filha, na época, ela precisou passar por uma cirurgia em função de um probleminha ortopédico que ela tinha. E eu não tinha o dinheiro para fazer essa cirurgia. Porque eu queria um médico que era um bambambam aqui em São Paulo, o doutor José Laredo, que é até falecido no Hospital São Paulo. E eu fui lá pedir para o seu tuto se a rádio podia me emprestar aquele valor. Ele falou, posso? Vai lá, eu me lembro como se fosse hoje. Vai lá no Tavinho, no Caixa, que era o rapaz que cuidava das finanças da rádio. Vê lá com o Tavinho, vê como ele quer fazer e põe desconto no Olerite. Vê como é que você consegue pagar. Poxa, um patrão que faz isso para você. Eu só tenho a agradecer e sempre que eu posso, como agora, torna o público essa situação. Então, seu tutor e Rádio Jovem Pan, muito obrigado. Foram 11 anos maravilhosos que eu estive aí. Muito bem. Mas calma aí, calma. Está só começando. Está começando, hein? Eu me desmancho, hein, Fábio? Foi lá o painel que eu quero saber. Mais uma letra para o Patio. Foi só a primeira letra. Foi só a primeira, hein, Dani? Ainda tem muito. Olha aí. Vamos lá. Tem M e S. Tem M? M. Então roda a letra M. É o M. De Maria passa na frente, vai. Vamos ver? Vamos lá. Solta a letra M. Vamos ver. Atenção, hein? Onde eu comecei. Onde você começou, exatamente. Nossa, pô, vocês são... Caramba, a produção está de parabéns. Vocês são fuçadores, hein? A M1240. Pois é. A gente quer saber como foi o começo. É a rádio que estava fora de sintonia. A gente quer saber como foi o começo aí. O começo foi nessa rádio, o Clube de Santos, Rádio AM. Sabe que era o dono da... Vocês nunca vão saber. Nunca. Imagino, né? A gente sabe porque está na filha. Está ali vendo o William Lopes, nosso colega. Está escrito aqui. A vida do esporte... Quem era o meu patrão? A gente sabe. Pelé. Não, Edson Arantes do Nascimento. Pelé é o jogador. É, Pelé é o jogador. O Edson Arantes do Nascimento era o meu patrão. Ele era o proprietário dessa rádio. E eu queria trabalhar em rádio, mas não tinha... Tinha acabado de me formar como radialista, não é? Fazendo o curso. E aí bati na porta dessa rádio, que era no bairro do Gonzaga, um bairro tradicional em Santos, nos fundos de um cinema que nem existe mais. Cinema Lhambra. No litoral, todos nos veem. Vocês sabem da força que vocês têm. Minha mãe, inclusive, é nos assistindo lá no litoral. E aí eu fui lá bater na porta para comprar horário. E aí ele falou, ó, é tanto. Aí eu fui bater na porta de outros amigos, o dono do posto de gasolina do bairro, o dono do mercado, o dono da livraria, enfim. Aí consegui um dinheirinho de cada um, fui lá e comprei horário. Aí fiz um programa infantil. Nome Viva a Criança. O programa é os domingos das 11 ao meio-dia. Eu e Regina Célia, uma colega que também tinha se formado comigo no curso de rádio. Então, meu primeiro emprego, Rádio Clube de Santos. E a TV Litoral é hoje a Santa Cecília TV, uma emissora educativa lá em Santos, de propriedade da família Teixeira, de Marcelo e Milton Teixeira, que foram presidentes do Santos, não é? Uma família muito tradicional. Mas foi meu primeiro emprego em TV, foi nessa TV Litoral. Que era educativa, retransmitia. Ah, vai, ah. Então, TV Brasil, né? Na época, olha só, hein? Caramba. Coisa. Tem muito mais, calma. Em 80, eu fui bancário antes. Trabalhei em banco dois anos e meio. Fui, fui bancário dois anos e meio. Que coisa. Nossa, dois anos e meio. Eu fazia faculdade de jornalismo e aí, pra pagar o boleto todo mês, não é? E ajudar em casa. Eu fui bancário por dois anos e meio. E como ele fala muito bem, ele vendia seguro de vida pra todo mundo. Ele abria conta pra todo mundo. Eu só ligava pra desejar Feliz Natal, Feliz Aniversário e um produtinho. Vamos fazer? Ah, era fundamental, viu? Ótimo. Pera aí que tem mais. Já, já a gente continua. Vou dar um recadinho. E agora, a gente vai continuar com o jogo da vida com o nosso amigo jornalista e apresentador Luciano Faccioli. Sim, vamos continuar o nosso jogo da vida, Faccioli. Meu Deus, meu Deus, hein? Você já escolheu. Oi? Tomou aguinha? Já esvaziou o garrafão quase, caramba. Poxa vida. Você já escolheu as letras M e a letra A do mais. Temos o I e o S do vida, do mais. E todas as letras do vida. Vocês me entenderam, né? Vamos com o S de saudade. Olha! Tchan, 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 tchan. Roda o VT, então. Será que tem o VT de saudade? Não sei. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Uma quarta-feira. Lógico, especial. Hoje é 24 de dezembro de 2008. No outro dia. Estamos ao vivo, hein? Olha a hora, olha a hora. Seis e quarenta e cinco, mais quarenta segundos. Um feliz Natal desde já. Atenção, sete e quarenta e oito, mais trinta segundos. Um novo incêndio em uma empresa. Aí eu me lembro de Diadema e todos se lembram. Então, este novo incêndio, mais esse incêndio, causa pânico a moradores na região norte de São Paulo. A reportagem é do Jesus Mosquera. Tá aí, você se saiu do esporte. Esse jeitão cantado não muda, né? Você sabe que eu fiquei na Band, na Record de 2003 a 2010. Aí depois fui pra Bandeirantes, fiquei lá de 2010 a 2014. E na Band, um dos gênios lá, que sempre em toda TV tem aqueles gênios, né? Que aparecem, que vêm de outras galáxias, se acham os mentores da TV do mundo, né? Então, alguns gênios argentinos assumiram a Band na época. Aí ainda tem alguns por lá. Aí um desses gênios falou, nossa, você fala alto e gritado. Falei, realmente, você tá certo, pô. Descobriu a pólvora, falei pra ele. Falei, meu Deus, como vamos resolver isso? Falei, olha, isso na época eu tinha uns vinte e sete, vinte e oito anos de profissão. Falei, há quase trinta que eu falo alto e gritado. E há quase trinta que eu fui primeiro lugar na Record Fomos, né? Porque TV, você faz TV com equipe, ninguém faz sozinho TV em lugar nenhum, né? Aqui, nem na China, nem em nenhum lugar, não é? É assim que fomos primeiro lugar, assim que eu consegui meu espaço, assim que é que tem o meu quadrado aí, né, preenchido. Ah, mas você fala gritado. Eu falei, eu sei, filho, mas é assim que eu falo e cara não tem uma característica, esse jeitão cantado, né? O final sempre pra cima, que é o meu jeitão de ser, como agora, né? Às vezes quando eu encontro alguém na rua, as pessoas falam, Nossa, você é o Fatioli? Eu falei, é, e mais carne do que osso, né, pessoa? E é verdade. Nossa, você fala que nem na TV. Eu falei, mas eu não sou ator, eu não sou ator. Fábio e Dani, o dia que eu precisar interpretar em qualquer das emissoras de TV que eu passei, ou de rádio, o dia que eu precisar interpretar ou fazer tipo, como se diz na gíria, eu me aposento. Eu sou 100% sincero, sou mesmo, sou. E até falo que acabei deixando uma empresa que foi a RedeTV, quando sinceramente falei e fiz críticas à emissora, que foi o que eu pensei e queria ter feito, e fiz. Então, não sou de enfeitar, sou de ser sincero mesmo. Vamos lá, então, pra mais uma letra do nosso painel. Será que você vai acabar com mais agora? Sobrou só o I do mais e o vida. O que você vai escolher agora? Então, vamos lá, atendendo ao seu pedido e à sua sugestão, vamos no I de... Igreja. Igreja, boa, boa. Salvei nessa, hein? Não, eu já ia falar isso. Hã? Ah, é? Tem dois... O I? Não mais, não mais. Ah, vou preencher o de cima, é, pra já ficar tudo amarelinho lá. Solta lá o I. O I do mais. Seu palpite, você já falou disso, mais palpite pra Vasco e Corinthians. Marçalinho pode arrebentar o Corinthians mesmo. Caramba! Nós estamos abordando esse assunto e é importante, o corinthiano, com medo, com certeza, os corinthianos têm receio, têm medo, têm aquela razão. Eita, nós. Até porque o Marcelinho é hoje o melhor jogador em atividade no futebol do Rio. Aí, como é que foi substituir o Milton a fazer bate-bola? Então, você sabe que eu estava em Santos, lá trabalhava, e aí recebi um telefonema de Eduardo Zebini, que é o executivo dos meios de comunicação, hoje está na Fox, no Rio de Janeiro. O Edu falou, quero te contratar, porque eu só fazia TV em Santos, que era a TV Tribuna, que eu há pouco citei, onde hoje minha filha coincidentemente trabalha. Eu fazia TV só em Santos, para o litoral, e estava na Jovem Pan. É. Isso foi no ano de 2000, de 2003, 2003. É, que foram sete anos que eu fiquei na Record. E aí eles queriam uma pessoa nova, vai, não tenho mais de 18 anos, mas também era um pouco mais novo, óbvio, não é? Então, me contrataram porque eu não tinha trabalhado em nenhuma TV de São Paulo. E assim, vim substituirar o Milton, que tinha passado a apresentar o Cidade Alerta no final da tarde. E assim, cheguei na TV Record apresentando o debate bola com a Renata Fan, que hoje está na Rede Bandeirantes. Pô, que legal. Muita saudade, muita satisfação e muito orgulho de ter passado por lá. O S não foi de saudade, mas... Ah, um pouquinho, é. Todos foram, né? Patioli, a gente vai continuar já já com o nosso painel. Vou dar aquele recadinho para o pessoal. E olha, nós vamos continuar o nosso Jogo da Vida com o jornalista e apresentador Luciano Patioli. Senta aí, Dani, ó. Estava batendo um papo aqui com ele. Ele não sabe das perguntas aqui que a gente estava vendo. Ele falou que está preocupado. Eu já, eu tentei ver aqui, sabe quando vira o cartão, aí daquela olhadinha? Não pode, não pode. Vamos para o nosso painel. Vamos lá, cadê? Ah, é, agora vamos... Agora tem só da vida, hein? Agora o mais já foi. Então me chama... O quê? Nossa, preciso... O cachorro parece que está espirrando bastante. Não, agora não pode sair. Agora tem que escolher. Olha, cachorro espirra para avisar que está brincando. Então vamos embora. Olha. Só vou avisando que os da vida, as perguntas da vida são as mais... Então vamos lá. Eu não fujo da raia, como diria a Cláudia Raia. Vê de verdade. Opa! Eita, nós. Opa! Agora vai pegar... Segura, hein? Vamos lá. Salto bem. Bom, não adiantou. Esse problema persiste, os moradores, enquanto não encontram uma solução, somente tentam, né? Uma... Uma... A justiça. Mas também não está acontecendo. Então, vamos resumir? Assim não dá. Você vai conhecer a casa da dona Lucília. O problema é tudo a ver. Aliás, conhecer os problemas. Aqui embaixo, o piso rachado. Do lado, vaso com calço para não tombar. Entrada na casa aqui. Veja como está. Parcialmente destruída, não é? O corredor está afundando. Para a gente andar no corredor, a gente vai se equilibrando nas paredes. É. Parcialmente dá medo. Assim não dá. Nossa, olha... Falar a vocês, muito obrigado. Eu estou me sentindo... Eu não sou de fazer média com ninguém, nunca fui. Nunca precisei disso e não sei também. Quero primeiro falar, antes que termine aqui minha participação. Muito obrigado a vocês da produção, a Rede Vida. Estou me sentindo de verdade homenageado por vocês. Não estou sendo entrevistado nem batendo papo. Mas graças ao bom Deus e muito obrigado, estou sendo homenageado para vocês. Esse programa era o Tudo a Ver, que o falecido Paulo Henrique Amorim criou. E ele criou um quadro para que eu pudesse fazer. Eu nunca tinha encontrado o Paulo nos corredores da Record. Nunca. Dos figurões de TV. E eu ficava andando... Uma coisa de principiante. Até hoje eu faço isso. Ficava rodando pelos corredores, mas me se encontrava com ele, né? Eu falei, pô, tem que encontrar o pequenininho, né? E nada, e nada. Tomava café 50 vezes, que era um esforço, né? Ia no restaurante, ia ali, ia lá, colinha. Nada de ver o homem. Eu falei, meu Deus, é um belo dia. Ele está vindo do outro lado, eu no corredor. Ele falou, oi, Fatioli, tudo bem? Eu falei, oi, Paulo Henrique, como vai? Pequenininho, né? Quero te chamar para uma reunião amanhã. Aí o que era aquela reunião no dia seguinte? Era reunião de formação, ou de formatação desse programa, o Tudo A Ver. E o quadro ele criou, Assim Não Dá, e me entregou para que eu fizesse. Resumo da história. Era o quadro, e era mesmo, e falo isso com vontade, rapaz. Era de verdade. Era de verdade, e era o pico de audiência do programa. Olha que legal. Era um sucesso. Era o VT que eu gravava no dia, na rua. Eu ia para a rua depois de fazer o São Paulo No Ar e o Jornal, 9 da manhã para a rua gravar. Motoqueiro nos acompanhava para entregar, na época, com a fita de pedaços do que a gente ia gravando para ir adiantando a edição na TV. Olha só. E aí eu fazia no estúdio o VT do assunto do dia, e completava ao vivo no estúdio com ele na bancada o comentário em relação àquela reportagem. Ou seja, VT, que é o material gravado, gente. Mas o comentário que eu fazia com o Paulo dava tudo 15 a 20 minutos, num programa de uma hora e meia, pô. Era o pico de audiência. O Paulo Henrique, que infelizmente não pude ir ao Rio de Janeiro, ao seu velório, ao seu sepultamento, foi ao lado de Milton Neves, de Rogério Miqueletti, que está na Fox, no Rio de Janeiro, e de Eduardo Silva, que é o diretor de jornalismo da TV Tribuna em Santos, as quatro pessoas que, entre algumas, mas essas eu destaco, que mais me ajudaram na profissão. E aí uma pessoa falou, nossa, você sempre reconhece quem te ajuda, ou te ajudou, pô, é o mínimo. Pô, em gratidão, o fim da picada, em gratidão você vai ficar sozinho, vai terminar na escuridão e sem ninguém. Eu sou grato a essas pessoas que muito me ajudaram, e ao Paulo Henrique, que foi o boom da minha profissão com esse quadro lá na Record. Que legal, que legal, que legal. E eu quis registrar o nome, mas a Record que, lógico, é ligeira, registrou primeiro, eu não consegui ficar com o nome, assim não dá. O Olha a Hora é meu registrado, é minha propriedade, né, que fala. Meu irmão, mas eu quero administrar isso, mas eu sei que o Olha a Hora é meu. É meu e ninguém tira, hein? Posso falar Olha a Hora? Eu deixo você falar. Ai! Mas o Assim Não Dá ficou com a Record. Vamos lá, então, para mais uma letra do nosso game. Ô, tá legal, hein? Vai, deu na tela. Nós temos ainda a letra, as letras, aliás, I, D e a letra A. Vamos com D de doação. Você, quando abraça uma profissão, não sou dono da verdade, mas se entregue, se não, por fazer meia boca, nem faça, deixe que outra pessoa faça. Vamos lá, então, roda o VT da letra D, vamos ver o que que tem. Vem por aí. E o Palmeiras, e por falar em adversários argentinos, o Palmeiras empatou no meio de semana na Argentina, tá mal das pernas ao libertador, e será que passa? A gente fica por aqui, mais notícias daqui a pouquinho, leitura dinâmica. Uma boa noite para você. Olha, fique agora com o Luciano By Night. Só um detalhe, bandido também assiste TV. Bandido, tenha medo da polícia, e saiba que a imprensa vai cobrar sempre. Cinco horas, dois minutos, cinco da tarde, dois minutos, é o Brasil inteiro que nos vê. Vamos ao primeiro destaque da edição de hoje. Andar nas calçadas de São Paulo não é fácil, não. Aí já imagino que você aí pelo Brasil, mas, Fatioli, na minha cidade também é uma esculhambação. Não sei, acredito. Tá aí, você na RedeTV, você teve a oportunidade de apresentar esporte, jornalismo. Eu entrei pela porta do esporte. E um programa seu. É, para apresentar nas tardes de sábado, super faixa do esporte, quando a RedeTV tinha comprado a Série B do Campeonato Brasileiro, eu fazia abertura, intervalo e encerramento. Aí passei a fazer a folga no jornal do RedeTV News. Quem tinha saído, agora não me recordo, mas passei a fazer as... Não, fazer as folgas. Aí depois, é aí que eu não me lembro quem saiu, eu sei que eu assumi, ao lado da Amanda Klein, a apresentação desse jornal. E depois a casa, aliás, o Franz Vaseck, superintendente da RedeTV, que tive muito prazer em ser comandado pelo Franz, criou esse programa de Nome Olha a Hora, né? E aí passou a ir ao ar às cinco da tarde, que foi o meu último programa, o último produto que eu apresentei na RedeTV. Sou muito grato à casa, ao Almir Ocaredalevo e ao Marcelo de Carvalho, os proprietários, a Fá Morena, que também é uma das proprietárias. Muito obrigado. Eu entendi por bem fazer críticas à casa, com uma situação lá que não me agradou, e eu, o gordinho, é muito nervoso, eu não sou 220, sou 440 na tomada. Aí fui pro ar e falei o que eu achei que tinha que falar, aí fui demitido pela RedeTV. Se eu me arrependo de não ter falado, outro dia eu respondo, a gente fala outro dia disso. Mas enquanto lá estive, fui bem tratado, não me devem nada, como todo mundo fala, a RedeTV te deve pra mim? Não. E foi extremamente bem tratado. Eu praticamente assinei minha demissão, mas um abraço a todos, ao Amilcar e ao Marcelo, que façam andar mais, vocês têm um Fórmula 1, manda como Stock Car, faz andar essa TV mais, pô. Boa, gostei. Por falar em dever, a gente tem que agradecer a Rede Brasil de televisão, ao Dr. Tolentino, a todos lá. Marcos Tolentino. Marcos Tolentino, todos que cederam aqui gentilmente, o nosso querido Fatioli, pra estar conosco aqui. Agradecer ao João Borges, que é o meu diretor direto, diretor operacional. Ainda hoje eu falei, hoje eu vou lá, eu falei, eu sei, mande um abraço lá pra gente. Eu sei que eles ficam assistindo, né? Ficam. E sabe onde eu estou também? Quero abraçar, se vocês me permitem. Claro. Eu estou na Top FM, todas as noites, das 7 às 8 da noite, com os tops da bola. O Eber Lima apresenta, colega que trabalhamos juntos em rádio, César Sampaio, Zete e eu, toda noite, 104,1, das 7 às 8. Muito bom. Fabinho, você tem um recado muito importante pra dar, e depois nós temos mais duas letrinhas, então vai lá dar esse recado, que eu estou curiosa. Eita, coisa boa! Telefone na mão, atenção à informação. Olha, essa foi boa, hein? Gente, olha, no próximo bloco, a gente continua com o jogo da vida com o nosso querido amigo, jornalista e apresentador, Luciano Fatioli. O que será que tem por trás das outras letras? Aguarde, porque nós vamos para um intervalo muito rapidinho e a gente volta já já. Fica com a gente! Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Olha a hora, olha a hora! 9 horas e 46 minutos. às 21 horas e 46 minutos. Não vai me cobrar ainda, não vai me cobrar. Estou brincando. Meu Deus do céu. Muito bem, vamos para o nosso painel, porque nós temos duas letras ainda. Meu Deus, vamos lá! A pergunta quase acabando, né, gente? Então tem que aproveitar aqui o Pacioli. Temos apenas duas letras, a letra I e a letra A. 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 De amigo ou amizade. Opa, gostei, hein? Será que essa letra é amiga? Não sei. Será? Vamos soltar o VT. E é verdadeiramente minha mamãe, que vem de Santos, no litoral. Vem cá, mãe! Minha mãe Aracelis, bom dia! Bom dia, tudo bem e você? Espera aí, deixo aqui, mãe. Como é que... Ó, o pessoal lá, nessa câmera aqui, está vendo a senhora. O que a senhora quer falar para as mães do Brasil? Ah, que elas sejam felicíssimas e além de felizes, que elas têm os filhos que eu tenho. Eita, já foi ensaiado. Se ela não fala isso, o bicho pega, né? Bom, João, aqui você coloca dois quilos de colchão duro para a carne de panela. A gente sempre tem, a Gi, eu, o Décio, a gente tem o costume de oferecer alternativas para quem está nos vendo. Aliás, o Brasil inteiro nos vê, graças a Deus e muito obrigado. De repente, vai, a pessoa, ah, não quero colchão duro, quero comprar outra carne para fazer essa carne de panela. Quais outras carnes ficam gostosas nessa tua receita? Pode usar a capa de contrafilé, que é uma carne de segunda. Isso, beija a Tessa. Feliz aniversário. Sempre você beija a Tessa. Eu beijo a Tessa em sinal de respeito. Muito bem. Porque tudo começa assim. Vamos embora, amanhã, amanhã, aqui estaremos com mais um Papo em Dia. É a primeira fase, não é a primeira fase, para lutar. Bom, mãe, e a primeira... A primeira fase é de três, seis times, lá da Conjim. na segunda fase. Essa Libertadores na primeira fase virou a Copa de São Paulo também, virou uma gincana. Virou uma gincana. E, ó, informação importante, já estou vendo passagens para Santiago, no Chile, eu e o Zete, vamos juntos. Aliás, que mal me pergunte, você ainda tem na sua casa um pôster do lateral, volante, desse multijogador, que é o Edmar, ainda tem na sua casa um pôster dele? Como é que São Paulo não negociou ainda esses animais? Minhas atuais atividades, né? Primeiro, a Rede Brasil de Televisão, emissora com a irmã, ela estou diariamente, posso falar? Claro. Muito obrigado, ela estou diariamente de 10 da manhã até 12h30, duas horas e meia de programa, semelhante ao de vocês, essa pegada, esse jeito, com música, com informação, aqui no seu espaço, vocês não têm a gastronomia, né? Tem? Não, é. Lá nós temos a gastronomia, que foi uma exigência minha, não, brincadeira. Mas no meu contrato tem uma multa de 5 milhões de dólares se eu não provar o que é feito no dia, sabia? 5 milhões de dólares se eu não provar o que é feito lá, eu tomo essa multa, então já viu, né? E aí diariamente na Rede Brasil, com o Décio Pitinini, com a Gisele Alves, e a noite, que foi a segunda imagem, aquele estúdio, é um estúdio de rádio, Top FM, 104,1, ou no rádio, ou no aplicativo, Top FM São Paulo, os tops da bola, o Eber Lima, o César de Sampaio, que foi jogador, que foi goleiro, nós lá apresentamos os tops da bola, vim de lá direto pra cá hoje, né? Legal, que bacana. Olha, a gente ainda tem uma letra, mas essa letra só depois no recadinho, né, Fábio? Então vai lá, vai lá o recado. A gente só tem uma letra, e essa letra é agora. Eu queria falar pra alegria, alegria não, com orientação da Letícia na produção, o abecedário inteiro. Não, não dá tempo, infelizmente, a gente só tem... Até porque a audiência tá aqui, ele tá me mostrando o celular. Olha, meus amigos, meu amigo Magalhães, o Federal de São Paulo nos assistindo, o Cristiano e a Alessandra, e em Bauru também, amigos que estão nos vendo. Eita, coisa boa. Vamos pra letra. Vamos lá, vamos pra última letra. Letra I, a letra que sobrou do nosso game. O que será que tem atrás dessa letra? Como diria Milton Neves, o cabeção, o tempo urge. Às vezes, às vezes, a pessoa deixa de escolher uma letra que é aquela mais picante, não é, não é? Pois é, eu acho também. Vamos ver, roda o VC. Deixa eu ver. Olha lá. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Brasil Urgente. A informação não para na Band. Agora, com Luciano Fatioli. Olha, eu sou pago, sou pago e bem pago, graças a Deus, né? Pela rede Bandeirantes de televisão, pra informar, pra apresentar ou buscar soluções em relação à criminalidade, principalmente. É por isso e para isso que aqui estou com todo o time, né? Do Brasil Urgente. Já disse, quem acha que ia em TV, quem acha que ia em TV, falar alguma coisa sozinho, é idiota, é idiota. Eu falo isso direto, e é verdade. Então, estamos aqui pra isso, mas apontar uma solução para os assaltos a caixas eletrônicos, esse é o passo, que é difícil, hein? Difícil pra caramba, tá? Eita, até porque os dois, com certeza, abre a câmera, senão não dá. Abre a câmera, senão não dá. Os dois na tela. Contra histórico, hein? Grande luteo. José Luiz da Tena, como falamos desde a última semana e como todos sabem, desde a outra sexta-feira, está de volta ao comando do Brasil Urgente, a partir de hoje. Ele foi, ele foi pra Record, mas ficou lá 38 dias. Aí pediu pra voltar. E eu apresentava na Band o primeiro jornal, um jornal pelas manhãs. Aí meu diretor, José Emilio Ambrósio, que aliás está de volta à Band, falou, ó, da Tena, você vai ser o apresentador do Brasil Urgente. Tá bom. Eu não gostei, não gostei, não queria mais, não rasgo dinheiro, né? Vamos lá, beleza. E profissionalmente também entendi que era interessante, fui. Aí, 38 dias depois, o José Emilio falou, ó, da Tena vai voltar, é agora. Pode voltar hoje, eu falei, se quiser voltar hoje. Não, calma, calma, daqui uma semana ele reassume o comando. Tá ótimo, tudo bem. E aí, muito se fala, se eu não me entendo com ele, nada, vamos dizer que ele tem o gênio difícil, eu também, segue o barco, segue a vida e Maria passar na frente, vai. Mas a gente quer saber o que realmente aconteceu. Ah, nada, não. Em 2017, você ganhou o processo contra o da Tena. Não, então, não é, da internet, o de 50 mil reais? Eita. não, não foi, não foi. Olha a Dani pôndo fogo na conversa. Olha, sério, é, nunca. A gente quer saber. Nunca, é, não, todos os sites, não, a Letícia está falando ali na retaguarda, é verdade, todos os sites, isso não aconteceu, foi o seguinte, foi a partir do jornal O Dia do Rio de Janeiro, é que começou essa divulgação. Não, a história ali era um prefeito do interior que processou eu e o da Tena, foi invertida a história. Tanto que o da Tena muito corretamente, lá na Band, falou, olha, nunca processei o Fatioli, como estão falando, os sites divulgaram, e nem tem motivos para ele me processar, é verdade, nunca processei o da Tena, ele nunca me processou, não somos amigos, não somos amigos, somos colegas de trabalho, não temos uma relação de convivência, não, mas nunca aconteceu esse processo, saiu também, todo mundo me ligando, vai pagar o jantar, vai pagar o almoço, para, nunca, 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 foi um prefeito, um desses muito, dos mais honestos, que acabou processando a gente, mas no final nem pagamos, arquivou, que eu não paguei nada, acredito que ele também não, acredito, agora não tenho certeza, né? Vai saber se ele não pagou a sua parte também. Ah não, não, acho que não, né? Ah, mas já acabou? Com quem eu falo? Aliás, da Tena, queremos você aqui, hein? Vem aqui no Jogo da Vida. Letícia, vem cá, com quem eu falo, além de vocês, que mandam para aumentar o horário do programa? Com quem? Qual o nome da pessoa? Para aumentar o horário de vocês e voltar a ser diário de segunda a sexta do programa? Meu Deus do céu. Com quem eu falo? Aí com quem eu for falar, o pessoal vai falar, dá palpite na Rede Brasil, que aqui quem manda sou eu. Puxa vida. Olha, a gente quer agradecer a sua presença aqui hoje, obrigada pela alegria, energia, uma honra de você. Me sentir homenageado, Fábio e Dani, Dani e Fábio, muito obrigado de coração. A vocês que estão em suas casas, pelo Brasil afora, como o meu celular aqui, é uma pequena mostragem, mas isso dimensionado, gente, ampliado, dá noção do espaço e da propagação do que faz a Rede Vida de maneira muito profissional. Aos colegas de retaguarda, a todos, muito obrigado. Eu não vim aqui dar entrevista nem participar do programa. Sou de verdade, sou muito sincero. Vim aqui me sentir homenageado. Ah, que legal. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Sucesso para você. Muito obrigado. Diariamente 10 da manhã na Rede Brasil e 7 da noite na Top FM vender meu peixe, senão eu estou na roça. Isso aí. E a gente volta na sexta-feira ao vivo, 8 e meia da noite com o programa pra lá de especial, né, Dani? Isso mesmo. Nós vamos receber a dupla de sucesso nos anos 90, Wilson e Soraya. Eles vêm cantar pra gente e bater um papo contando sobre a trajetória, os bastidores e as curiosidades da carreira. E olha só, Fatioli, tem também mais atrações especiais e a gente não vai contar porque a gente quer que você liga aqui na Rede Vida e você não pode perder. É isso mesmo. Olha, valor final, senão minha mulher Daniela que está no centro. É Daniela também? Minha charada. Até a Julie, nossa cachorinha, uma pincher. É, nosso bebezinho também está nos assistindo. Daniela e Julie, um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo no coração. Muito obrigada pela audiência. Me seguem nas redes sociais, arroba FabinhoTV, arroba Dani Pink e Luciano Fatioli, Oficial, aí, boa. A gente se vê na sexta-feira, continue na Rede Vida. Tchau, gente. Tchau, gente.